Em novembro de 2021, a Sennheiser trouxe para o Brasil o Sennheiser CX Plus True Wireless. O novo fone topo de linha da empresa alemã é uma versão atualizada do CX True Wireless, que foi lançado sem cancelamento ativo de ruído. A versão Plus recebeu um ajuste tímido no design, mas passa a entregar o tão aguardado ANC e outros bons recursos que já encontramos em outros fones da marca. Aplicativo dedicado para equalização, interação com assistentes virtuais e proteção IPX4 são alguns dos destaques do TWS. Com relação à autonomia, a empresa fala em 8 horas de som e mais 16 horas quando combinado com o case. Será que vale pagar quase R$ 2 mil no produto? O Tecnoblog teve a oportunidade de avaliar o CX Plus True Wireless em primeira mão e compartilho agora todos os detalhes nesse review. Só que antes tem o nosso rápido aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O CX Plus True Wireless foi fornecido pela Sennheiser por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net.com.br Bom, partindo do visual, o CX Plus True Wireless é idêntico ao CX convencional. A Sennheiser optou por não fazer modificações radicais e foi bem pontual nos ajustes. A parte externa ganhou um plástico brilhante e o logo da empresa, antes escurecido, agora está marcante com aspecto prateado. Esses não são fones discretos. Assim como o Momento True Wireless 2, os novos dispositivos têm uma estrutura volumosa e pesam cerca de 6 gramas. Apesar do formato volumoso, o CX Plus não gera desconfortos e ele fica bem firme no canal auditivo, favorecendo o cancelamento de ruído. Eles geram um pouco de pressão quando você caminha, mas não é nada que incomode muito. A Sennheiser envia quatro pares de borrachinhas na caixa. O modelo maior, que já vem pré-instalado, não ficou muito confortável nos meus ouvidos, mas a média me agradou mais. O CX Plus True Wireless tem certificação IPX4. Isso quer dizer que o vestível tem resistência à água e pode atender quem pratica exercícios físicos regularmente. Eu usei esse Sennheiser durante o meu treino matinal na academia e ambos me passaram sensação de segurança. Você sente eles firmes o tempo todo e, felizmente, os gadgets não pularam da minha orelha. O estojo tem um formato retangular grande com acabamento simples. É um plástico que pode riscar com facilidade. Ao menos, os produtos conseguem proteger bem os vestíveis. O case não ganhou nenhum botão de emparelhamento, mas isso não é um problema. Só há um LED para você acompanhar a bateria e a conexão USB-C para alimentação. Dando sequência, o CX Plus tem excelentes controles por toques. Você pode tocar para ligar e desligar o cancelamento de ruído, o modo transparente, além de controlar faixas em reprodução e também acionar o assistente virtual. A Sennheiser também permite controlar o volume da música diretamente pelos fones e foi aqui que o produto me encantou. É comum encontrar TWS sem a opção de ajustar a intensidade pelos gadgets ou, quando você encontra, eles não funcionam bem e podem ser confusos. No CX Plus, um toque longo no fone esquerdo reduz o volume de forma gradativa. No direito, é possível aumentar. Eu estou elogiando o dispositivo porque esses comandos de volume são convenientes e aqui funcionam muito bem e rapidamente. Todos os controles disponíveis podem ser alterados no Smart Control, que é o aplicativo oficial da Sennheiser e que ainda concentra outros recursos. Eu já tive a experiência de mexer no Smart Control antes, com o Sennheiser Momento 3 e com o HD 250BT e é um bom app por oferecer um layout simplificado, limpo e fácil de navegar. O equalizador disponível é intuitivo e fácil de usar. A marca alemã já oferece quatro modos pré-definidos que são auto-explicativos. Neutro, Podcast, Filme e Best Bust. Eu ainda sinto falta de mais opções que poderiam ser desenvolvidas por especialistas da própria Sennheiser ou por DJs, como faz a Jaybird. Ao menos, o usuário pode criar o seu próprio preset e salvar no aplicativo. Mas não é só isso que eu senti falta. Faltou também o recurso de localização dos fones, útil para quando você perde ou esquece os devices em algum lugar. Concorrentes diretos, como AirPods Pro, Beats Studio Buds, Jaybird, Vista 2 e Sony WF-1000XM4 já oferecem isso. Em conectividade, o CX Plus True Wireless tem Bluetooth 5.2 e, no Smart Control, a pessoa consegue gerenciar todos os dispositivos que estão conectados ao fone de ouvido. O emparelhamento costuma ser rápido e os TWS não perderam a conexão facilmente durante os dias em que passei com eles. A sensação de atraso não existe, já que a latência é baixa. O modelo suporta os codecs AAC, SBC e APTX, portanto, usuários de Android e iOS poderão usufruir de áudios de alta qualidade em seus dispositivos, o que nos leva agora ao tópico principal. O Sennheiser CX Plus True Wireless é um fone para pessoas com ouvidos exigentes, especialmente audiófilos que procuram precisão, maior fidelidade e uma experiência sonora imersiva. Ele não tem a neutralidade dos AirPods Pro nem o brilho pesado do Jabrilite 75T, mas me agrada muito pelo som encorpado, que é a minha preferência. Eu testei o CX Plus em diversos cenários, do funk da Anitta à música clássica, e o modelo encarou bem todos os desafios. Os graves são marcantes e profusos, os médios são nítidos e os agudos são claros, mas você poderá notar a ausência de detalhes dependendo da faixa. Sem nenhum ajuste no equalizador e tocando no modo neutro, o CX Plus reproduz London Kelling do The Clash com energia e entusiasmo. Os instrumentos expulsantes no início são equilibrados e cativantes e, mesmo no volume máximo, o vocal principal e o back vocal ressoam com vida e não são atingidos pelas fortes batidas. Em simultâneo, médios e agudos são muito limpos e você é capaz de ouvir e identificar cada instrumento sem nenhuma dificuldade. Do rock para o pop, Cold Heart, do Elton John com a Dua Lipa, faz esse Sennheiser mostrar a sua preferência sem nenhuma timidez. Os graves são acentuados em toda a faixa, a chama sem conflitar com o agudo da cantora. Para quem não curte som encorpado, é nessa hora que você pode recorrer ao equalizador do Smart Control e, dependendo da configuração, é possível extrair mais detalhes da apresentação. Eu não senti o CX Plus entregar um palco sonoro incrível com a maioria dos gêneros musicais, mas há exceções. Geralmente, você tem a sensação de identificar e localizar os instrumentos de forma tridimensional em canções calmas, como o sampa do Caetano Veloso e, sobretudo, com música clássica. Para concluir a qualidade sonora, o desempenho do Sennheiser CX Plus True Wireless é fenomenal e, ainda que ele possa exagerar nos graves, você tem disponível o equalizador, que pode diminuir bem essa força. O microfone integrado do CX Plus não é excelente, mas também não é ruim. Ainda que você consiga sentir um pouco de sibilância e ruídos de fundo, a sua voz não é totalmente comprometida pela compressão do Bluetooth e, às vezes, há muita clareza na comunicação. É um fone que eu vou usar tranquilamente durante as reuniões online. Quando chegamos no cancelamento de ruído, ele não vai oferecer uma performance equivalente ao de um headphone com ANC, mas tem um bom desempenho que ainda se aproxima de outros fones premium. Além disso, o CX Plus tem cancelamento passivo excelente, o que já contribui para um isolamento eficaz. A tecnologia presente aqui funcionou para reduzir interferências agudas do cotidiano, mas ele sofre um pouco para lidar com sons graves, como ruído de metrô e também de caminhão. Infelizmente, eu não pude testar ele dentro de um avião, mas, em simulações, com o auxílio de uma caixa LG X Bungo PL7 de 30 watts de potência reproduzindo o som de cabine de avião, a performance do CX Plus foi mediana. Podemos concluir que o ANC desse Sennheiser é bom e ele lida devidamente com os ruídos do cotidiano, mas ainda não é nada tão avançado capaz de maravilhar o seu dono. O transparente hearing é o modo ambiente dos dispositivos. Com ele, você pode escutar o que acontece ao seu redor sem precisar remover os fones. O sistema opera bem e é inteligente o suficiente para entender quando você remove um dos fones e, automaticamente, já desativa os microfones, entendendo que o usuário não precisa mais do recurso naquele momento. A funcionalidade também não é exagerada, ou seja, ela não eleva o som externo e tenta entregar uma experiência normal. Na autonomia, a Sennheiser diz que eles podem tocar por até oito horas, mas a autonomia pode avançar para 24 horas com o estojo, que abriga uma célula de 420 mAh. Nos meus testes, reproduzindo com o volume em 50% via Spotify e com o ANC ligado, os fones tocaram por oito horas e 45 minutos. Resultado excelente. Mas e aí, será que vale a pena? Antes do resultado, eu quero falar do Tecnocast 219. Ao lado do WhatsApp, o Telegram tem se tornado um dos principais apps de mensagens no Brasil. No entanto, ele virou um canal importante para criminosos e propagadores de fake news. Agora, como lidar com essa situação? Ouça agora mesmo o Tecnocast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Soundcloud e mais. Os links estão aqui na descrição. Custando quase R$ 2 mil, o Sennheiser CX Plus True Wireless é um importante rival dos topos de linha da Apple e da Sony, mais precisamente AirPods Pro e WF-1000XM4, respectivamente. Eu não o vejo como um fone para todo mundo e o seu preço sugerido já logo entrega isso. O público do CX Plus True Wireless são audiófilos, pessoas que não têm pretensões audiófilas mas querem um TWS Premium e donos de outros fones da marca alemã. Se tratando de Sennheiser, eu já não tenho mais suspeita sobre o áudio. Nós exploramos bastante ele nesse review e o produto entregou aquilo que eu já esperava. Frequências altas e baixas, graves, médios e agudos têm uma performance excelente e é por isso que ele leva nota 10 nas três variações citadas. Em recursos, a empresa oferece boas tecnologias e o aplicativo é decente, mas faltou a opção de localização que os concorrentes oferecem e outros modos pré-definidos seriam muito bem-vindos. Em relação ao CX comum, você vai encontrar updates sutis, então eu recomendo analisar com cuidado se vale ou não migrar para o Plus. Por outro lado, se você está chegando agora e quer uma alternativa aos demais topos de linha do mercado, o CX Plus True Wireless pode ser um bom negócio e é um fone que eu levaria para casa sem pensar duas vezes. E assim finalizamos a análise do Sennheiser CX Plus True Wireless. Qual é a sua opinião? Pagaria R$ 2 mil? Vai lá em comunidade.tecnoblog.net para contar as suas impressões. Se você curtiu esse vídeo, clica agora mesmo no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os nossos reviews. Eu vou ficando por aqui e até mais!